Na manhã desta quinta-feira aconteceu uma comissão especial com os agentes de saúde e a prefeitura aqui na cidade de Rolim de Moura. Foi discutido vários temas, inclusive melhoria de trabalho para os agentes de saúde para atender a população rolimorense. Existe uma lei nacional que fala sobre o piso. Ficou estipulado que o piso salarial do ACS seria de R$ 1.250 para o ano de 2018, R$ 1.400 para o ano de 2019 e para o ano de 2021 R$ 1.500 e alguma coisa que eu não me recordo agora. E o que acontece? O município tem três meses que não vem cumprindo com isso. E qual foi a forma que eu tive para provocar isso? Convocando a secretária de saúde da nossa comissão para poder expressar esclarecimento para os ACS que reclamavam que não conseguiam saber o porquê isso estava acontecendo. Só para vocês entenderem, o município recebe um repasse do governo federal onde esse repasse tem que ser repassado para os funcionários. Isso não estava acontecendo. Ficou estipulado que eles vão fazer um estudo sobre essa situação e que até o dia 4 de abril vai se resolver esse problema. Os membros do ACS vão ter esses valores que não estão sendo pagos para eles embutidos no seu salário porque é direito deles o piso e também o retroativo desses três meses. Ajuda de custo em regra não é previsto. Cada agente comunitário tem que residir na área que presta o trabalho. A queixa é que na zona rural especificamente, de repente uma casa é muito longe da outra. Então como o ministério já preconiza um limite X, o município pode cobrar de cada agente que ele atenda até tantas pessoas. Então nesse até tantas pessoas, o município às vezes acaba colocando uma micro área muito grande para um único agente atender. Como foi mencionado ali na audiência por um agente da zona rural que alegou que se desloca 40 quilômetros para fazer um atendimento. É condição de trabalho, equipamentos básicos de trabalho que a gente tem que ter e não temos para a gente poder oferecer um trabalho melhor para a população, treinamentos. Então tudo isso a gente veio discutir hoje na Câmara e pedir pelo menos uma data de previsão para que seja reajustado. A questão também que foi feito um orçamento para a vinda dos tablets e a gente como população a gente não pode deixar se perder. É orçamento que vem para o município, que é para a melhoria de trabalho também de todos nós e oferecer um trabalho melhor para a população. Montamos um processo, o sindicato protocolou e nós estamos analisando a viabilidade disso. Porque o município não pode simplesmente falar assim, eu quero te dar um aumento aqui, um aumento ali, não. Tudo passa por um relatório, tudo passa pelo economista. Então a gente está fazendo isso. Quando o economista der esse relatório, der esse despacho, a gente vai saber sobre essa viabilidade econômica por os agentes comunitários de saúde. Em relação a carga horária, é 8 horas. É a Simone que fala? Não. É a Simone que determinou? Não. Os agentes, a atenção básica, ela é regida pela PNAB. O que que fala a PNAB? 40 horas, 4 de manhã e 4 à tarde. Isso tem que ser cumprido indiscutivelmente. Em relação a modalidade que eles falam, ao espaço de cobertura que eles têm, o município vai fazer uma readequação disso tudo. O que que significa? Um agente, ele pode cuidar até de 750 pessoas. Então nós estamos fazendo uma reestruturação diária para ver isso. Quando que a Simone vai saber? Quando a gente terminar essa reestruturação.